Música É comigo mesmo, meus amigos e minhas amigas A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês Gente, que nem vocês possam ver, né? Nós estamos equipados agora, né? Vamos ver se a estrela vai funcionar mesmo Não, mas é pra qualidade melhor, né? E a gente está com outro problema, dois problemas Gente, em primeiro lugar, agradeço cada um de vocês que está inscrito, né? De coração que Deus lhe paga E é o seguinte, muitas pessoas estão cobrando Por que eu não estou postando vídeo todo dia em que eu postava Eu vou falar pra vocês Primeiro que a gente está com um problema com o celular Estava gravando e eu vejo que ele está dando umas manchas Porque ele sobrecarrega Ele sobrecarrega, então não aguenta Você ter um telefone pra gravar uma brincadeirinha e tal, tal coisa Pra você trabalhar no YouTube, fica pesado Fica pesado, vai indo, vai indo Ele acaba, tipo, queimando a placa E começa as imagens, vai andar pro lado e por outro Ela já começa a embaçar É necessário ter uma câmara Câmara não, mas fala Uma filmadora E a gente ainda não tem condições ainda suficientes Pra comprar uma filmadora Vamos falar o seguinte, né? Ah, uma câmara, não sei o que lá Tá, beleza Vamos falar filmadora, minha língua Mais fácil Uma câmara globo É, a gente não... Um dia, papai dos anos, abençoou Se Deus quiser Abençoou nós com coisas que nós nunca achamos que irmos acontecer, né? Por que não? Outra coisa, eu venho esclarecer pra vocês É a internet A gente tá sempre... É sempre que a gente vai trabalhar O senhor, vamos agitar um vídeo Então a gente tem vários vídeos, tá, gente? Montaram vários vídeos Quando a gente vai gravar Vai jogar, lançar no YouTube Chega lá a internet Deu PT Deu problema Não vai Aí tem que ficar ligando pra operadora Aí demora uma hora, duas horas pra atender A gente acaba aborrecendo Largando pra lá E quando a gente vai na cara dos outros A gente posta vídeo Mas a gente não vai abusar, né, Leandro? A gente vai postar um vídeo Então a gente posta dois em dois dias Três em três dias Um videozinho Pra não ter problema Pra que ninguém fique mal satisfeito Que é chato Abusar da parceira dos outros Aí todo mundo tem que ter limite Eu acho que na vida você tem que ter limite Chegar na cara dos outros Postar três, quatro vídeos Não, eu não sei fazer isso Então Tem um negócio chamado vergonha Eu tenho Em todo respeito Então é isso Mas se Deus quiser Papai do céu Tá nos abrindo as portas pra nós aí Vai dar certo E muito em breve Vamos agilizar isso aí E outra coisa Quero mandar um abraço A gente esteve lá em Itaguaçu No viveiro Babilô Gente A gente sabe da importância da gente Na cafeicultura A gente sabe A gente luta por isso A gente briga por isso, né, Leandro? A gente rala pra caramba Trazendo informações pra vocês Hoje eu vou trazer uma informação Esse aqui, ó Esse aqui é o K61 Filho Isso aqui é o K61 Olha só É café puro Ihuuu Sério Mas a gente esteve lá no Babilô Quando a gente chegou lá Foi uma alegria tremenda É gente abraçando a gente Né, Leandro? Seja os meninos As meninas lá Todo mundo E falaram assim Sobre a Chiara Quando o senhor chega aqui O senhor traz uma paz O senhor traz uma alegria Meus meninos Muito obrigado Vocês, meninas Obrigado Coração Pelo que vocês falaram E isso não faz nós Ser melhor de que ninguém Mas faz sim Nós tentar melhorar Cada dia mais Pra vocês Ser uma pessoa melhor pra vocês Obrigado Vocês aí Sei que vocês todos Sextam os meus vídeos Compartilha Eu sei disso Já tô sabendo Passaremos enquanto o Carlos Obrigado também Pela recepção aí O Caio também Caio, aquele abração Tá fi De coração E é isso Esclarecimento dito Agora eu vou contar a história Do K61 Pra vocês Que eu sempre dizia O café ruim de trabalhar O café chato O café nojento E é o seguinte Eu vou começar assim A gente É café puro Veja o vídeo Gente Veja o vídeo Veja o vídeo Gente É uma polêmica legal Tá É uma brincadeira Que é assim Gostosa O que eu faço Tem hora que eu falo Que até que é brincadeira Tem hora que eu falo Que até que é brincadeira Por quê? Porque eu me divirto Eu me divirto Com esse meu canal Irru É café puro Nunca imaginei Que eu fosse falar isso Com o K61 Tá aí Olha só Gente Cê tá doido Olha aqui Não E o interessante Cês vão cair descosta agora É Aqui Eu vou contar a história Desse café aqui Esse café aqui É do Meira Olha só Esse aqui é o K61 Acredite É o K61 Né Nós estamos em outubro Tá De 2024 Não é K.O. não É o K61 Mesmo Olha aqui Eu vou contar pra vocês Eu sou obrigado a contar Esse café aqui Do Meira Café tem Seis, sete, oito galhos Já pede café Até com dez galhos Até com dez galhos E dá pra você Demadamente aqui Nunca falhou uma carga É de noventa A cem saca de café Todo ano O espaçamento Do metro e meio Três metros de beco Eu não discuto Cada um planta o café Do jeito que quer Porque ele que vai cuidar O dinheiro é dele Tá gente Eu tenho Essa qualidade Respeitar a opinião Dos outros Você plantaria Branqueária Não Mas eu tenho que fazer Esse vídeo Pra mostrar pra vocês Ô Jesus Espera lá que deu um problema Na imagem aqui Deixa eu parar o telefone Desculpa aí Todos Tá gente Desculpa mesmo De coração Porque eu meti o porrete No K61 Eu meti o porrete Do K61 Tá Eu já tenho um vídeo Do K61 Que dando 15 litros Lá na Monte Azul Pro planta branqueada Não É pro galho mesmo Mas lá é Três galhos Olha esse pé de café Sete galhos Olha a situação É café puro Meu filho Não A gente brinca A gente fala As coisas Brincadeira Tem hora Mas aqui não Aqui dá pra gritar assim É café puro Olha só Gente do céu Esse ano Acredite Acredite Jesus Cristo Me ajuda É o ano do K61 Não Olha só Pique de café Gente Olha só Nós passei uma seca Perrengue Passei uma seca Perrengue Mas como ele florou Ô Jesus Cara Eu tenho Tenho que mandar Meu telefone Gente Tô com um problema É Aquece mesmo Então acontece isso Você tem que ir bem devagar Tá dando essas manchas Mas eu vou pedir O Rony Pra dar uma olhada Pra mim Porque de vez em quando Dá uma embaçadinha Eu tenho que ir bem devagar Com ele Ele não Tá pedindo outro Porque o telefone Gente Gente que trabalha com tubo Deixa eu contar pra vocês Ele sofre muito Toma muito pau Grava muito vídeo E é um dos motivos Que a gente não está Gravando muito vídeo Primeiro que era a internet Tá A gente botou a internet aqui Ficou muito caro E ela falha muito Falta muito Eu desisti De ligar pra lá E já mandei cancelar Desisti E mandei cancelar Simples assim Porque eu tô cansado Já de ficar ligando Entendeu A gente tá com esse problema Então os motivos Que a gente não tá postando Vídeo direto E a gente também tá com Deus preparou outro caminho Pra nós Muito em breve Vocês vão saber né E volto a falar pra vocês Gente Não No momento Não Se precipita Espere um pouquinho Que já já Vocês vão ter surpresa O branqueário Vem forte aí Papai do céu Tá nos abençoando E a gente vai vir forte aí Forte Você que sofre Com problema De fusariose Na sua lavoura Você não vai ter Muda-se que vocês O tratamento Que a gente vai fazer Escalma lá A gente vai Prevenir fusariose Onde previne No viveiro A gente vai Prevenir Vamos trabalhar Com prevenção Com prevenção Conto com vocês Tá gente Conto com vocês Eu sou grato Cada um lá Que vocês dão Cada um comentário Mas Espera só um pouquinho Espera um pouquinho A gente tá ajeitando Os ponteiros aí Muito em breve Eu tenho notícia Boa pra vocês Muito boa Mesmo Então gente Eu Tô assustado Com tanto de café Olha só que tem Esse caminhão É café Puro Meu povo É café Puro De coração Quando a gente fala Que é café Puro É café Puro Mesmo Olha aí Pia só E o sol ainda Deu uma ajudinha Você tá doida Mas olha só Jesus Cristo Ô meu Deus do céu Deus seja Louvado Não dá pra brincar Nosso Deus Jeová É maravilhoso É café Puro Aqui é Tem que bem devagar Que esse telefone Tem que se problemão Olha só Mandaram Mandaram comprar Um iphone Meu filho Eu tô podendo comprar Nem o que extrai Do iphone Quanto mais Um iphone E a gente Comprou um telefone Comprou um Esse é bom Esse é bom Esse é bom Tem que tão Com o telefone Não aguenta Não aguenta Telefone de youtube Gente Não aguenta Se você não comprar Uma marca Uma câmara Não vai te rolar Olha só gente Café Tem café Não tem Glória a Deus O K61 Esse ano Quebrou a banca K61 Esse ano Quebrou a banca Aí o que acontece Viu O que ele faz Com a imagem Me perdoe gente Até desiste de gravar E eu tô desistindo De gravar Por causa disso Não tem Não dá pra gravar A lavoura de café Você tem que movimentar E ele tem um problema De imagem Que ele faz isso Mas não É a qualidade Do telefone Que é bom Que ele Ele coisa a imagem E a gente não sabe Tirar isso ainda Então paciência Peço desculpa Para todos vocês Um dos motivos também Que a gente não está Fazendo vídeo ainda É por causa disso Porque se você andar De pé com o telefone Assim Aí o que faz Que a imagem E tem hora Que não dá Entendeu Não dá A gente Comprou microfone Fonezinho Bonitinho Toma aquela camisa Aqui Graças a Deus Pra tirar a cheira Mas estão tendo Esse problema E não dá Pra trocar de telefone Direto Deixa eu explicar Pra vocês Porque eu tenho Que mexer no e-mail Do telefone Mexer no e-mail Do youtube Do tiktok E do tal Conta que negócio Então não dá Não dá Eu tenho que fazer o que? Acredite Comprar uma filmadora Paciência Um dia eu chego lá Olha aqui gente Olha só de café É café puro Alfredinho Alfredinho Eu sei que gosta Do K61 Olha aí Esse ano Quem tem lavoura Do K61 Agora gente Uma coisa interessante Que a gente tem que observar No K61 É isso aqui Uma bandinha Tá vendo? E eu tô vendo já Aqui Não vou mentir pra vocês não Vários caroços Com uma bandinha Aí não Aí é onde Que ele não rende Por quê? Quando ele tem Muito assim Aqui vai ter duas bandinhas Aqui vai ter uma Aqui vai ter uma Só uma Olha aqui Tudo uma bandinha Esse aqui vai ter Só uma bandinha Aí quando tem uma bandinha Ele cai a produção O café Gente O café em si Pra ele render Na pilagem Ele não pode ter Vários caroços Com uma bandinha Ó Tá vendo? Aqui tá mostrando Ó que monte Ó Então Em vez dele gastar Quatro Nós pôs assim O caminhão normalmente Já gasta cinco por um Né? Com o café Que dá muita bandinha Ele gasta mais Tá entendendo? Vocês estão Vocês entenderem? Pois é Então é isso que a gente fala O café Ele tem que estar Todo por si Redondinho Igual o Z13 Entendeu? Igual o 0,2 O LB1 Agora esses cafés Assim Igual esse café Esses pequenininhos Aqui ó Isso tudo aqui Vai ser uma bandinha só Aí é prejuízo Aí não rende No secador Tá carregado? Tá Pela quantidade de galho Que tem, né? A lavoura Por si Tá filé Não posso falar Não estou criticando Tá gente? Essa parte não Tá linda Tem caroço Com força É café puro Porém Aí a gente tem que frisar Isso aí É muita caroço Com uma bandinha só Né? Eu sei que muitas pessoas Já vão pensar É malice Mas é uma Gente Desculpa aí Eu estou falando sério Tá? Tem que ser duas bandinhas Aqui gente O grão tem que ter duas bandinhas Pronto Ó Olha aqui Ó Um, dois, três, quatro, cinco Eu estou vendo oito Só aqui com uma bandinha Ó Vários com uma bandinha Cada grão que tem uma bandinha É Só dá cinquenta por cento Da sua produção Então Vocês estão entendendo? É umas coisas Matemáticas que a gente fala Muitas pessoas até criticam a gente Mas é uma realidade O café para produzir bem A gente espera duas bandinhas Dentro de um Do, 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 do Entendeu? De um grãozinho Desse aí Ó Quando tem muito Um só Não, eu acredito Gente, de coração É Jesus Cristo Uma bandinha Não faz render a produção Tem que ser duas bandinhas Tá? Ó Olha como é que tá De cafézinho É café puro Olha só Pinha Você tá Ah, pera lá gente Eu quero mandar um abraço Mas eu não vou falar nome não, tá? Pra todos Todos Lá em Taguaçu Já tô esperando lá em volta Da televisão Do celular Lá Pro viveiro do Carlo Babilon Um abraço Pra todos Seus colegas de trabalho Lá São 52 Colegas de trabalho Não se fala funcionário Lá é colega de trabalho É parceiro São 52 amigos Um abraço Pra todos vocês Do branquear aí Fundo do meu coração A gente foi lá E a gente vai lá A gente é muito bem recebido E mais, tá? Gente Ao chegar lá Com todo o respeito Com toda a humildade Vou falar pra vocês agora aqui Vieram pra mim Desculpem, desculpem Vieram pra mim Falar o seguinte Seu branqueado Quando o senhor chegou aqui O senhor trouxe alegria O senhor trouxe paz Todo mundo foi trabalhar animado Cara, nós Olha pro senhor Nós vi um Um sembrante de felicidade Cara Muito obrigado Por ter uma pessoa Igual o senhor na terra Muito obrigado Pro senhor a gente Obrigado mesmo Vem cá Boas vezes Passa um dia com a gente aqui E eu bebi água Com eles lá No caneco Dei lá Só não me deram café Nenhum menino lá Me deu um copo de café O carro deu Bebi lá Agora Ó, vocês estão me devendo Vocês não me deram café não Vocês não me deram café não E vocês sabem Que eu bebo um cafezinho arrumado Tomado Então gente A gente manda um abraço Pra todo mundo E hoje foi especial pra eles Que a gente é Realmente A gente é simples mesmo Como eles falaram A gente é brincalhão No nosso dia a dia A gente tem humildade De olhar nos olhos das pessoas E ver quem são honestas Que são gente boa Quem tem boa ainda A gente confia nas pessoas E vai um recado aqui Aprenda com a vida Às vezes Deus faz com que Que você dê um turpicão Pra você andar pra frente Às vezes Deus te coloca você Num lugar Porque a benção Vai vir de outro lugar Porque Deus O nosso Todo-Poderoso Senhor Deus Nosso Jeová Ele escreve Certos Pulinhas tortas Então Quando Deus mandar você Pra um lugar Você acha que deu errado Deu certo É porque dali Você vai pra um lugar melhor É assim que faz Deus manda uma pessoa Vindo o coração bom Te buscar Você ali Confia no Senhor Amém? Esse é o meu recado E um abraço Pra vocês Todos daí Do Babilão Ah Caio também Carlos Todos vocês Todos Todos do coração Todos Todos A velha guarda Que tá com tudo lá Um abraço mesmo Muito obrigado Como eu disse Eu quero um dia Cida aí Passar o dia inteiro Com vocês O cara acende Todo o wi-fi aí Pra nós fazer live Na outra plataforma O dia inteiro E quem sabe Aqui no YouTube também Por que não? A gente tem um programão Um dia aí Pra fazer uma live No YouTube Com vocês trabalhando Claro Vocês trabalhando E eu não Eu só vou comandar Beleza? Brincadeira à parte O gradejo O coração Amizade O carinho De vocês todos Meninos As meninas Todos vocês Que trabalham no Babilão De coração Vocês que trabalhavam Na marca do Bioporte Um abraço Pra vocês Meninas aí Me deram água Eu tava morrendo de sede De coração As pessoas humildes Carinhosas Me trataram Do jeito que eu nem esperava Nem esperava A grato mesmo Gratidão Eu tenho sempre Cada um de vocês Cada pessoa que é inscrito No meu canal Eu tenho respeito e carinho Cada pessoa que me trata bem Eu também tenho respeito e carinho Muito obrigado Ficam todos com Deus Com a paz do Senhor Jesus Obrigado mesmo Lembre-se Todos vocês Pouco com o nosso Senhor Deus É muito E muito sem o nosso Senhor Deus Não é nada Beleza? Fui Até o próximo vídeo Uhul Tchau 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 Tchau